Oração, devoção, música, alegria, todos unidos em um mesmo propósito, invocar paz para o mundo. Após percorrer vários países, a peregrinação pela paz retorna à Europa. Portugal, Itália e Espanha serão abençoados com esses sagrados encontros. Acompanhe os mensageiros divinos nessa missão de paz. Informe-se em divinamadre.org.br Transmissão ao vivo por MisericórdiaMariaTV.org Campanha pela Paz. Uma missão divina. Um só coração. Almas que despertam. Corações que se acendem. Uma grande rede de luz permeia o planeta. Peregrinação pela Paz na Europa. Maio a julho de 2017. Unidos, oremos pela paz. Acompanhe os mensageiros divinos nessa sagrada missão. Veja a programação de dia 13, Orando com a Virgem Maria. Em Lisboa, dia 19, Encontros com o Castíssimo Coração de São José e o Sagrado Chamado, Um Encontro com Cristo Jesus. Dia 21, Orando com a Virgem Maria. Dia 23, Música para a Cura e Elevação da Humanidade. Dia 24, Vigília de Oração pela Paz nas Nações. Dia 25 de Maio, Orando com a Virgem Maria. Todos os encontros têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para mais informações, visite divinamadre.org barra Europa. Acompanhe os eventos ao vivo. Visite nossa web tv www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz. Uma missão divina. Um só coração. 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 Amém. 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 Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria, ave, ave Maria, ave, 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 ave Maria, ave, ave, ave Maria. A Virgem Maria, cercada de luz, nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, destentam nas almas, no valos brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações, que nos fez a Virgem determinações. Ave, ave, ave Maria. 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 Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. A 13 de maio na cova da iria. Apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria Boas tardes, irmãos Boa tarde, irmãos E a vocês que nos acompanham por Misericórdia Maria TV E a vocês que nos acompanham por Misericórdia Maria TV Neste especial 13 de maio Onde comemoramos o centenário das aparições da Nossa Mãe Divina, a Santíssima Virgem de Fátima E também hoje a canonização dos pastores de Fátima Jacinta e Francisco Recentemente canonizados pelo Santo Padre Francisco Recentemente canonizados pelo Santo Papa Francisco No Santuário de Fátima Com milhões e milhões de peregrinos Vindos de todas as partes do mundo Para comemorar este centenário Para comemorar este centenário Sobre a graça da Mãe de Deus E de Sua divina intercessão E de Sua divina intercessão E nós também estamos aqui Unido a cada irmão presente Unido a cada irmão presente Tenha-se dignado de chamar-nos Para acompanhá-la neste caminho De orar pelo planeta E de trazer ao planeta a misericórdia de Deus Saudamos todos os nossos irmãos da Ordem Graça e Misericórdia Os irmãos residentes das Comunidades Luz E a todos os grupos da Rede Luz Planetária E a todos os grupos da Rede Luz Planetária Com este preâmbulo Vamos a compartilhar com vocês as palavras Que Nossa Senhora hoje nos transmitiu Compartilharemos com vocês as palavras Que hoje Nossa Senhora nos transmitiu E sabemos que cada mensagem que nos traz Maria É seu momento de renovação Sabemos que cada mensagem trazida por Maria É um momento de renovação E que também ela dedica o mensagem Especialmente ao lugar onde faz seu trabalho E que ela dedique especialmente sua mensagem Ao local onde ela realiza o seu trabalho Neste caso aqui em Dornes Neste caso aqui em Dornes Nesta parte de Portugal Nesta parte de Portugal Tão abençoada por Nossa Santa Mãe E queríamos também Invitar-nos a todos os presentes E a todos os que nos veem Queríamos também convidar a todos os presentes E a todos os que nos assistem Que sigamos colaborando nesta peregrinação pela paz Já que quedam alguns meses de trabalho aqui na Europa Já que ainda temos alguns meses de trabalho aqui na Europa E que com a colaboração e a cooperação de cada irmão Aquilo que cada um melhor possa dar e contribuir Ajuda para que Nossa Mãe e os mensageiros divinos Realizem sua peregrinação aqui na Europa Assim que lhes damos este recuerdo Assim que recordamos a todos Sobre essa colaboração Para que todos o tenham presente em seus corações Para que todos tenham isso presente em seus corações Pois é muito importante a tarefa que os mensageiros divinos Vêm realizando desde que chegamos a Portugal Cada contribuição será amorosamente bem recebida Cada contribuição será amorosamente bem recebida Agora sim vamos às mensagens que hoje Maria nos transmitiu E aí vamos a poder compreender Então com elas vamos poder compreender Quão importante é a tarefa de Maria no planeta e neste caso agora na Europa Quão importante é a tarefa de Maria neste caso e agora na Europa Quão importante é a nossa contribuição e colaboração para esta obra por a paz E quão importante é a nossa colaboração e nossa cooperação nesta obra pela paz Vamos a escutar as palavras que Maria transmitiu através da irmã Lucie Escutaremos agora as palavras transmitidas através de irmã Lucie Mensagem para a aparição do dia 13 de maio de 2017 Recebida na Vila de Dornes, Ferreira dos Êzeres, Santarém, Portugal Transmitida por Maria Rosa da Paz e Rainha do Santíssimo Rosário A Vidente Irmã Lucie de Jesus O Reino Espiritual de Lis Chamo de Reino de Lis O Santuário Interior Chamo de Reino de Lis O Santuário Interior Espelho do Universo Onde o Criador de todas as coisas Habita com o mais puro de toda a criação Chamo de Reino de Lis As dimensões de paz e de harmonia Onde uma parte de minha consciência habita Para sustentar e equilibrar este mundo Chamo de Reino de Lis O Santuário Interno Que existe na contraparte espiritual de Fátima E que se estende, além do Santuário Físico A outros espaços de Portugal e da Europa O Reino de Lis É uma dádiva concedida por Deus à humanidade Um reino espiritual que habita na terra No qual todos podem entrar através do coração O Reino de Lis É o mais puro espelho do paraíso E ali também habitam os anjos e arcanjos Que servem a Deus Criador E que se nutrem de sua paz Para auxiliar o mundo O Reino de Lis É o relicário da pureza Neste reino Se guarda em recintos internos O que de mais puro a humanidade alcançou E também a pureza universal A pureza original A pureza de Deus O Reino de Lis É a morada Na qual encontrarão um caminho Para começar a trilhar a vida do Espírito Para começar a retornar a Deus E já não estarem tão perdidos neste mundo E em tudo o que Ele os chama a viver O Reino de Lis É um espelho do céu na terra Assim como há dimensões celestiais no infinito Há o Reino de Lis Onde um pedacinho do paraíso Os convida a encontrar a Deus O Reino de Lis existiu desde o princípio Deste ponto de pureza Nascem as essências por Deus emanadas E foi quando a humanidade estava perdendo a pureza em seu interior E com ela a possibilidade de retornar ao Pai Que o Reino de Lis abriu as portas E pela pureza que encontrei Em três pequenos pastorezinhos Essa fonte inesgotável Pôde voltar a se abrir para o mundo Ali, esse reino viveu a sua primeira grande expansão E tocou todos os corações que lhe disseram sim Despertando a devoção, a fé e a pureza Isto fez com que as almas se arrependessem de seus pecados E aspirassem a retornar ao Pai O Reino de Lis chama a humanidade para o despertar Ele é um símbolo de que o paraíso não deve existir apenas no céu Depois desta vida O Reino de Lis é um pedacinho da perfeição de Deus entre os homens Uma sala de entrada para o Reino do Criador Onde apenas a unidade e o amor habitam A pureza de Lis os chama a despertar para o amor e a unidade Que se vivem no Reino dos Céus Busquem, filhos, ingressar no Reino de Lis Apenas deixando que o coração se abra sem medos Recordem a pureza dos pastorzinhos de Fátima Que abriram pela primeira vez as portas de Lis para a humanidade Hoje este Reino vive a segunda grande expansão Porque o mundo novamente está perdendo a sua pureza E está cada vez mais distante de Deus Lis espera tocar as consciências Para fazê-las recordar Que há uma vida superior que as aguarda E que chegou o momento de começar a retornar a Deus E também de preparar o caminho para que Deus possa retornar ao mundo Que já não haja distância entre o Criador e as suas criaturas Que já não haja muros entre as dimensões E que o amor possa reinar em toda a vida O Reino de Lis hoje une a criação como uma só A consciência divina poderá chegar à terra E a unidade de Deus por um instante tocará os homens Como um novo milagre do sol interior Lis resplandecerá nas criaturas E despertará em todas elas a pureza que um dia perderam Para que deem testemunho Como os pastorzinhos de Fátima De que em verdade é simples estar em Deus E atrair o seu reino para este mundo Entrem, filhos, comigo, no Reino de Lis E sejam espelhos da pureza e da unidade Para um mundo que cresce sem amor Conheçam e reconheçam o Reino de Lis Ali encontrarão o que buscam desde o princípio A fonte essencial da qual saíram E para a qual as suas almas tanto aspiram retornar É simples ingressar no Reino de Lis Onde eu os espero com alegria e regozijo interior Orem de coração Deixem-se tocar pelo despertar da fé E como crianças nos braços de sua mãe Permitam que eu lave os seus olhos e os seus corações E os torne dignos de estar comigo no Reino de Lis Basta, filhos amados, deixarem-se guiar Hoje orem com devoção Clamem pelo planeta E ingressem no Reino de Lis Abrindo uma porta para que todos os meus filhos Nos quatro cantos do mundo Possam ingressar e ser tocados pela pureza de Lis Eu os abençoo e lhes estendo meus braços Para que venham comigo ao Reino de Lis Sua Mãe Maria, Rosa da Paz E Rainha do Santíssimo Rosário Mensagem diária recebida em 13 de maio de 2017 Na Vila de Dornes, Ferreira do Zezere, Santarém, Portugal Transmitida por Maria, Rosa da Paz E Senhora do Santíssimo Rosário de Fátima Ao vidente Frei Elias Del Sagrado Coração Um grande acontecimento mundial Às portas do Santuário de Fátima Uma grande celebração celestial É vivida por todos os anjos Santos e bem-aventurados Porque há 100 anos Sua Mãe Celeste chegou a Fátima Para estabelecer a paz e o fim da guerra O terceiro segredo de Fátima Revelado aos pastores Representou o fim de um ciclo E o início de outro Através do chamado A oração do Santo Rosário E o arrependimento Por meio de um ato de penitência E reparação O chamado Não foi amplamente acolhido E somente a consagração Da Rússia ao meu imaculado coração Ocorrida nos anos 80 Produziu universalmente A quebra do domínio do adversário Sobre as grandes potências Mundiais e humanas Se este meu apelo Não tivesse se concretizado A humanidade teria vivido Uma terceira guerra ainda pior Essa consagração Beneficiou o mundo inteiro E se pôde expandir um tempo mais De paz Entre toda a raça humana Agora No fim dos tempos E após 100 anos De orações Arrependimento E penitências Dos devotos e bons crentes Que encarnaram em si A mensagem de Fátima Hoje Em pleno século XXI Um século cheio de inovações Modernidades E destruições inteligentes Da parte dos seres humanos O ciclo de paz Começou a cessar E a grande crise planetária Entre os povos E as nações Explodiu Gerando um grande desequilíbrio Na balança da lei Isso significou Para o Pai Eterno Uma nova e possível Intervenção divina A fim De que um desajuste mundial Ainda pior Não ocorresse Na humanidade Para isso Sua Mãe Celeste Regressou E em Medjugorje Depois de mais de 30 anos Preparou a Europa A Ásia E a Oceania Para o momento Que deveriam enfrentar Por outro lado Dada a grave crise Psíquica e material Que o planeta vive Nos tempos de hoje E que se reflete Em toda a vida do Espírito A vontade de Deus Foi ainda mais profunda A ponto De Ele mesmo Decidir Que a Mãe E sempre Virgem Maria Aparecesse No sul da América Em um lugar perdido No norte do Uruguai Para enfrentar Uma mensagem Mais profética E preparatória Assinalando assim O que ela simboliza Para a humanidade A aurora Do amanhecer Na vida De cada ser Foi assim Que com todo o cuidado E ao mesmo tempo Com todas as dificuldades A Mãe de Deus Deus se dispôs A responder ao pedido divino De aparecer regularmente Durante um ciclo Nesse lugar Distante de Aurora Para que Através de fortes Mas simbólicas Revelações universais A humanidade Pudesse encontrar Um caminho Por onde voltar A ver Deus E assim Redimir-se Através da reconciliação Que amorosamente A Mãe Celeste Estava oferecendo Ao mundo Depois de tudo isso A situação planetária Se agravou Em várias regiões Do planeta A finalidade Do adversário Se concretizou E uma grande onda De perseguição Aos cristãos Começou a ser vivida Muito sangue Inocente Começou a correr Pelo mundo E a crise Entre as religiões E as culturas Piorou Até os dias de hoje Foi assim Que mais uma vez A Mãe do Altíssimo Pai Chegou ao mundo E a humanidade Para interceder Dentro de um ciclo Em que a situação Da raça humana Se precipita Rapidamente Por isso Sua Mãe Celeste Retornou à Europa Para estar presente Entre as multidões E o Santo Padre Neste dia 13 de maio De 2017 Quando Um antes E um depois Serão vividos E sentidos Pelos corações Abertos Ao chamado De Fátima Como há 100 anos A Santíssima Senhora do Rosário Regressa ao mundo Para dar-lhe Sua bênção maternal Afim De que Universalmente Algo grave Seja evitado Em todo O gênero humano Dessa forma A voz do céu Hoje Se pronuncia Através Das palavras Do Santo Padre No Santuário De Fátima Como também Através Da presença De milhares E milhares De peregrinos Que demonstram Novamente Seu dogma De fé E de amor A Deus Em um sentido Ecumênico E fraterno É por essa Razão Que sua Mãe Celeste Neste dia 13 de maio Às portas Do reino De Fátima Expandirá Sua consciência Divina Afim De que grande parte Do planeta E da humanidade Receba o alívio espiritual Interior E humano Que tanto necessita Este movimento Significará Para todos A expressão E o descenso De potentes Códigos celestiais Que a sempre Virgem Maria Rainha Do Santíssimo Rosário Derramará Sobre a consciência Psíquica Do planeta Gerando assim Um epicentro De amor E de energia Positiva Para todo O planeta É por isso Que neste dia Sua Mãe Celeste Pede a cada Coração orante E devoto Que permaneça Unido a ela Para que este Acontecimento Seja vivido Pela maior Quantidade De almas E de consciências Necessitadas No mundo Neste dia Deixo para todos Os meus filhos Os mais cálitos Votos De união E de serviço Com o plano divino Que Fátima Como essência De paz Renasça Em todos Os corações Abençoa-os E os ama Sempre Sua Mãe Maria Rosa da Paz E Senhora Do Rosário De Fátima Queremos Compartir com Vos Neste momento Queremos Compartilhar Com vocês Neste momento Aprofundando As palavras De Nossa Senhora Neste dia Um pequeno Vídeo Que preparamos De uma oração Que Maria Já nos entregou Em Sua mensagem Diária De uma oração Que Maria Nos entregou Em Sua mensagem Diária Comemorando Este centenário Das aparições Em Fátima Comemorando Este centenário Das aparições Em Fátima Então com essa oração Vamos preparar Nossos corações E nossas almas Para que assim Como disse Maria Através de Irmã Lucia O reino de Lis Esteja bem próximo De nós E da humanidade Bom trabalho Para todos Oração Dictada Por A Santíssima Virgem Maria Con motivo Del centenário De as aparições De Fátima Mayo De 2017 Tu eres El sol Del universo Que alumbrou Los rincones Del planeta Con tu amor Y con tu gracia Salvaste A la humanidade Madre Te hiciste Pequeña Y humilde A través De los pastores Y como foi En el principio Revelaste A todos La misericordia De Dios Legaste A los corazones El poder Del Santo Rosario Que así Hiciste florecer A las almas Como chispas De luz Viniste A nuestro encuentro Querida Madre Para liberarnos De la perdición Y de la destrucción El llamado De tu mensaje De tu mensaje En Fátima Resuena hoy En nuestros corazones Y cumplimos con él Que tus manos Nos guíen al servir Que tus pies Nos conduzcan Siempre Por el buen camino Que tu mirada Que tu mirada de amor Ilumine los pasos Que debemos dar Hacia el plan Del Creador Que nadie En este mundo Sea olvidado Que seamos Más fraternos Los unos Con los otros Que se disipe Cualquier indiferencia De la conciencia Humana A fin de que Rendida Y entregada A tus humildes pies Madre Y Reina Del Rosario La humanidad Se convierta En lo nuevo En consagración Esperanza Y amor Que así sea Amén Cántico número 49 En un tiempo Que pasó Três pastorinhos semearão a paz A pureza em seus corações Iluminou a história Glória Um anjo desceu do céu e pediu-lhes sacrifício Ensinou-lhes a rezar e a pedir Pelos pobres pecadores E os três pobrezinhos Começaram a orar E foi assim que repararam o coração Muito ofendido De nosso amado Senhor Em um tempo que passou Três pastorinhos semearão a paz A pureza em seus corações Iluminou a história Raios e trovões escutaram Assustados os pequeninos Iam lá embora Quando ouviram Uma doce e pura voz Não tenha medo Meus pequenos Não lhes vou fazer mal De impedir que continuem Com suas orações Para que o mundo alcance a paz Em um tempo que passou Três pastorinhos semearão a paz A pureza em seus corações Iluminou a história Glória Vamos começar a nossa oração Orando mais uma vez O Rosário pela paz Das crianças na guerra Vamos começar a nossa oração Orando uma vez mais O Rosário pela paz Dos filhos na guerra E vamos pedir A Nossa Senhora Que ela nos renove Em sua presença E vamos pedir A Nossa Senhora Que ela nos renueve Em sua presença Para que não nos cansemos De orar Para que não nos cansemos De orar Que não nos cansemos De estar com ela Que não nos cansemos De estar com ela E que possamos ser Seus soldados E seus servidores E que podamos ser Suos soldados E servidores Até que sua paz Se estabeleça E por toda a eternidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sagrado Coração Acalma o sofrimento Dos pequeninos Pelo anjo da paz Imploramos a Deus Acalma o sofrimento Acalma o sofrimento Acalma o sofrimento Dos pequeninos Pelo anjo da paz Imploramos a Deus Acalma o sofrimento Dos pequeninos Pelo anjo da paz Imploramos a Deus Acalma o sofrimento Dos pequeninos 10 Pelo anjo da paz Imploramos a Deus Acalma o sofrimento Dos pequeninos Amém Sagrado Coração de Jesus Fonte de todos os prodígios Derrama a tua misericórdia Sobre os conflitos do mundo Amém Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Pelo anjo do amor Imploramos a Deus Sacia a fome dos órfãos Amém Sagrado coração de Jesus Fonte de todos os prodígios Derrama tua misericórdia Sobre os conflitos do mundo Amém Pelo anjo da cura Imploramos a Deus Restaura as feridas dos inocentes Pelo anjo da cura Imploramos a Deus Restaura as feridas dos inocentes Pelo anjo da cura Imploramos a Deus Restaura as feridas dos inocentes Pelo anjo da cura Imploramos a Deus Restaura as feridas dos inocentes Pelo anjo da cura Imploramos a Deus Restaura as feridas dos inocentes Pelo anjo da cura Imploramos a Deus Restaura as feridas dos inocentes Pelo anjo da cura Imploramos a Deus Restaura as feridas dos inocentes Pelo anjo da cura Imploramos a Deus Restaura as feridas dos inocentes Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da mãe de Deus. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Puríssimo coração de Maria, mãe e rainha da paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigilante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade, que o reino de Deus se estabeleça, até que se cumpram os mil anos de paz. Amém. Puríssimo coração de Maria, mãe e rainha da paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigilante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade, que o reino de Deus se estabeleça, até que se cumpram os mil anos de paz. Amém. Puríssimo coração de Maria, mãe e rainha da paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigilante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade, que o reino de Deus se estabeleça, até que se cumpram os mil anos de paz. Amém. Cântico número 20 Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero, e eu te amo, e te peço perdão, pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam, e não te amam. Amém. É tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Contemplamos no segundo mistério a visitação de Santíssima Maria à sua prima Isabel. Vamos contemplar neste mistério o sim de ambas as mães pela salvação de seus filhos na humanidade. Pedimos a graça a Nossa Senhora de Fátima que até o fim de nossos dias possamos corresponder a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu Deus, eu creio em Ti, eu Te adoro, eu Te espero, e eu Te amo, e Te peço perdão pelos que não creem em Ti, não Te adoram, não Te esperam, e não Te amam. Amém. É tudo por Ti, Jesus, por Tua insondável misericórdia. Amém. 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 Abre os portais para a terra Em suas mãos, braças enormes Trompetas e violinos Vem preparar a chegada de nossa mãe Divina concepção da brindade Divina concepção da brindade Senhora do Rosário Rainha da Paz Divina concepção da brindade Senhora do Rosário Rainha da Paz Senhora do Rosário Rainha da Paz Senhora do Rosário Rainha da Paz Senhora do Rosário Senhora do Rosário Divina concepção Divina concepção Da trindade Divina concepção Da trindade Senhora do gozário Rainha da paz Senhora do gozário Rainha da paz No terceiro mistério da alegria Contemplamos o nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo No sagrado presépio de Belém Que possamos nos renovar Através da Sagrada Família Que podamos constituir nesta humanidade Uma família de fraternidade e amor Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Misericórdia Amém Amém Meu Deus Eu creio em ti Eu te adoro Eu te espero E eu te amo E te peço perdão Pelos que não creem em ti Não te adoram Não te esperam E não te amam Amém É tudo por ti Jesus Por tua insondável Misericórdia Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas se livrai-nos do mal Amém Escuchamos a oração Amém Amém Saúda E nós Saúda A teu propósito Consagramos Nesta existência Reflexão Em nossas frontline A humildade, a pureza e a simplicidade, forja-se o espelho do nosso coração, e na chama ardente da unidade. Padre dos Espejos Celestes, Senhora dos Espejos Ableques, guia os nossos Espíritos para a pureza absoluta, para a perfeita consagração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ten misericordia de nosa, cura-nos agora e sempre, Padre dos Espejos, Padre dos Espejos, Padre dos Espejos, Padre do Supremo Amor, Padre dos Espejos, 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 Desperta do Nascimento Amor, Padre dos Espejos, 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 entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, Amém Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam, Amém É tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia, Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas se livrai-nos do mal, Amém E espere-nos E não nos deixeis cair em tentação, mas se livrai-nos de Deus, se livrai-nos do mal, Amém Lys, o Digo de Lys, amor e sabedoria. Lys, essência de Lys, leva-nos a ser a nova irmandade. E a encontrar a pureza original, pureza, água de Lys, pureza, água de Lys. Lys, o Digo de Lys, amor e sabedoria. Lys, essência de Lys, leva-nos a ser a nova irmandade. E a encontrar a pureza original, pureza, água de Lys. 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 Amém. 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 e especialmente nas almas que se desesperam e que ainda nestes tempos de caos não encontraram nem a luz nem o amor através do oferecimento de seus corações aos pés de meu altar maternal Deus escutou suas súplicas as súplicas que foram dirigidas pela humanidade e pelo planeta com a finalidade de que se realize o plano de meu Filho amado, o Redentor que está próximo de realizarse sob o espírito da preparação em seu segundo retorno ao mundo hoje venho por toda a humanidade por todos os continentes e por todas as nações por todos os povos e por todas as culturas que proclamaram a sempre virgem como mãe e senhora de suas vidas como guardiã de suas almas e corações a fim de que todas as almas estejam protegidas debaixo de meu manto celestial e universal é assim queridos filhos é assim queridos filhos que na presença do Pai do Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo hoje venho proclamar novamente uma consagração de suas vidas novamente uma consagração de suas vidas ao meu imaculado coração em consequência ao plano de Deus que deve ser realizado por todas as almas do mundo que creem na bem-aventurada mãe que acreditam na bem-aventurada mãe e que unidos à oração do coração cumprem os seus desejos mais ardentes para que as almas alcancem a redenção e o tempo esperado da conversão hoje trago entre minhas mãos um sagrado símbolo um perpétuo terafim o Santíssimo do Altar mostro para o mundo o corpo eucarístico de meu filho porque é este corpo que sofreu por vocês é esta alma que se entregou por vocês e sua divindade que permitiu o triunfo através dos tempos de meu imaculado coração em todas as almas devotas em todos os corações abertos que escutam sempre a voz de sua mãe celestial elevando este Santíssimo elevando este Santíssimo ao mundo que este seja o símbolo da renovação da esperança e da unidade entre os povos e as nações entre os povos e as nações e se animam a seguir os passos e se animam a seguir os passos do apostolado dos novos apóstolos de Cristo que são chamados a servir incondicionalmente junto a sua Mãe Celeste junto ao Sacratíssimo Senhor e ao Padre Eterno queridos filhos hoje mostro para vocês este corpo eucarístico de Cristo que neste mesmo momento se converteu em seu sagrado coração coração que derrama água e sangue estes são os códigos celestiais que hoje lhes quero entregar guardados como terafim no centro de Lis Fátima para todos os corações do mundo que buscam unir-se a sua essência original para despertar assim a pureza da alma do Espírito e de toda a consciência reverenciemos ao Senhor santíssima Trinidad Padre, Hijo e Espírito Santo os adoro profundamente e os ofrezco o preciosíssimo corpo sangue, alma e divinidade de Jesucristo presente em todos os sagrarios da terra em preparação por os ultrajes, sacrilegios e indiferencias com que ele é ofendido e por os méritos infinitos de seu santíssimo coração e do imaculado coração de Maria os pido a conversão de os pobres pecadores Amém, meu Deus, eu creio em Ti eu te adoro, eu te espero e eu te amo Amém, meu Deus, eu creio em Ti eu te adoro, eu te espero e eu te amo Amém, meu Deus, eu te adoro, eu te espero e eu te amo Amém, meu Deus, eu te espero e eu te amo e te pido perdão por os que não creem em Ti não te adoram, não te esperam e não te amam Amém É este símbolo do Santíssimo do Altar que é adorado e reverenciado por todos os ángeles do Ciel que é reverenciado e adorado por todos os anjos do Céu por todos os universos por todas as estrelas e sóis que se postram diante deste Santíssimo símbolo como um ato de reparação e de cura na esperada redenção desta humanidade que seus olhos se abram ao reino celestial que seus corações acolham as vibrações sutis da Sagrada Mãe do Mundo que seus braços se abram para receber os que sofrem para encaminhar as almas pelo sendeiro da misericórdia e da reconciliação que de suas mentes se dissipem as dúvidas que seus pensamentos fiquem claros que sejam colmados pela sabedoria de Deus que sejam planificados pela sabedoria de Deus que sua alma, seu espírito e sua divinidade se unam em uma única sintonia sob este propósito que hoje lhes trago de converter suas vidas e consciências depois destes cem anos em Fátima em instrumentos de luz objetos de irradiação sublime nas mãos de sua Mãe Celeste para todas as criaturas da Terra que ainda buscam a luz e a esperança nestes tempos escutem a voz da Mãe do Mundo que faz eco nos corações do mundo que ressoa no interior das essências que hoje deram o sim o sim definitivo para que finalmente reencontrem sua pureza original hoje estou rodeada pelos anjos do céu e especialmente acompanhada pelo anjo de Portugal recebam de suas mãos a Eucaristia Espiritual beba na hora bebam agora do santo cálice do santo cálice do santo cálice e com a preciosa sangue de Jesus e com o precioso sangue de Jesus gravemente ofendido gravemente ofendido pelos homens destes tempos sacramento sacramento da divina comunhão que deve ser reparado que deve ser reparado para assim conceder para assim conceber por voluntade de Deus pela vontade de Deus o perdão dos pecados o perdão dos pecados e a cura profunda e a cura profunda das essências perdidas das essências perdidas é tudo por ti Jesus por tu insondável misericordia é tudo por ti Jesus por tu insondável misericordia é tudo por ti Jesus por tu insondável misericordia é tudo por ti Jesus por tu insondável misericordia é tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia. É tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia. É tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia. Amém. Agora, ergam levemente suas cabeças para que sua Mãe Celestial os marque com o sinal da cruz. Amém. Que este sinal proporcione a verdadeira vida espiritual nas almas. E que através desta iniciação que hoje todos os seus corações recebem na proporção de sua entrega e responsabilidade sejam de benefício para todas as almas do mundo muito mais do que para vocês mesmos. Amém. 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 Deixo para vocês o legado de meu último tempo para o mundo. Amém. Onde eu virei todavia a vocês. Para chamá-los e buscá-los. Para servir neste plano de redenção. para servir neste plano de redenção que somente busca o bem e a paz em todo o planeta. Em esta comunhão perpétua que é realizada com a divindade de suas essências que seja proclamada a glória de Deus que seja proclamada a glória de Deus Repitamos Glória a Deus em as alturas e paz em la terra a todos os seres de boa voluntad Repitamos juntos Glória a Deus em as alturas e paz em la terra a todos os seres de boa voluntad Glória a Deus em as alturas e paz em la terra a todos os seres de boa voluntad Glória a Deus em as alturas e paz em la terra a todos os seres de boa voluntad Glória a Deus em as alturas Glória a Deus em as alturas e paz em la terra a todos os seres de boa voluntad Amém que seja cantado que seja cantado o nome de Adonai e que descenda sobre o mundo e que descenda sobre o mundo neste dia 13 de maio neste dia 13 de maio a misericórdia de Deus que suas vozes proclamem a divina palavra e que esta divina palavra e que esta divina palavra se expanda no mundo como códigos de luz, de amor e de redenção Cantemos Cantemos Adonai Espírito Santo Adonai Visericórdia Adonai Visericórdia Luz Eterna Adonai Espírito Santo Adonai Adonai Misericórdia Adonai Visericórdia Luz eterna Adorai Espírito Santo Adorai Visericórdia Adorai Visericórdia Luz eterna Adorai Espírito Santo Adorai Visericórdia Adorai Visericórdia Luz eterna Adorai Espírito Santo Adorai Visericórdia 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 Luz et anyone Dere Visericórdia Visericórdia Dere guardando este terafim guardando este terafim no coração dos humildes e dos simples retornemos agora queridos filhos às portas de Lis Fátima através do cântico que cantamos anteriormente e agora escuchen o que lhes diré através de minha filha porque através da energia feminina porque através da energia feminina quero conduzí-los a este reino quero conduzí-los a este reino estou levando-os os estou levando através de uma cerimônia através de uma cerimônia a compreender a simplicidade do reino de Lis a compreender a simplicidade do reino de Lis é através da comunhão, filhos meus é através da comunhão, filhos meus e da adoração e da adoração ao corpo eucarístico de meu filho ao corpo eucarístico de meu filho que encontrarão aquilo que de mais puro existiu neste mundo que encontrarão aquilo que é o mais puro que existe neste mundo e este sagrado coração e este sagrado coração é o que despertará a pureza é o que despertará a pureza que ainda está latente em muitos de vocês que ainda está latente em muitos de vocês depois de comungar com meu filho depois de comulgar com meu filho e de receber a bênção de minha santa mão e de receber a bênção de minha santa mão os conduzo ao meu reino ao reino de Lis ingressem por este portal de luz no qual eu os conduzirei espiritualmente a um novo ciclo compreendam que Lis é um estado interior onde o Imaculado habita e se espelha e se refleja no coração de cada criatura em o coração de cada criatura sintam sientam através de minha presença através de minha presença e de meu coração e de meu coração o reino de Lis porque eu sou porque eu sou este mesmo reino este mesmo reino minha presença é o que faz com que Ele viva é o que traz para o mundo a possibilidade de que Ele esteja na terra com meu sacrifício e minha maternidade perpetuo dia a dia a presença do reino de Lis perpétuo dia a dia a presença de Lis e hoje os convido e hoje os invito para que estejam comigo neste reino para que estem comigo para que entrem em meu coração para que entrem em meu coração que é o próprio reino de Lis que é o próprio reino de Lis e ainda sem compreender este mistério e ainda sem compreender este mistério sintam como meu coração se expande sientam como meu coração se expande une as dimensões une as dimensões e lhes mostra em uma revelação interior e lhes mostra em uma revelação interior como sua Mãe Divina como sua Mãe Divina através do reino de Lis através do reino de Lis está em todas as coisas está em todas as coisas está no céu como na terra está no céu como na terra e permite que as criaturas e permite que as criaturas retornem ao Pai retornem ao Padre a fonte original da qual um dia saíram de qual um dia saíram assim como o reino de Lis assim como o reino de Lis existem muitos mistérios neste planeta existem muitos outros mistérios neste planeta que ainda desconhecem e com minha bênção espiritual e com minha bendição espiritual e esta iniciação que hoje lhes faço viver e esta iniciação que hoje lhes faço viver revela aos seus espíritos lhe revela aos seus espíritos estes grandes mistérios estes grandes mistérios estes grandes mistérios para que dêem a conhecer a humanidade para que dêem a conhecer a humanidade quão amplo é o projeto de Deus quão amplo é o projeto de Deus hoje filhos meus hoje filhos meus minhas palavras falam para as suas almas e para os seus espíritos porque eles sim podem compreender o que lhes digo dissipando toda dúvida e temor apenas pela certeza do coração só por a certeza do coração de que algo superior de que algo superior que transcende suas mentes que transcende suas mentes está hoje diante de suas vidas sempre que se unirem a mim sempre que se unem a mim estarão se unindo ao reino de Lis estarão unindo ao reino de Lis por isso lhes digo por isso lhes digo que apenas orem que só recem e busquem o que hoje depositei em seu interior e busquem o que hoje depositei em seu interior para que seja eterno para que seja eterno e tenham todos os dias as chaves das portas do reino de Lis que é a chave de meu coração que é a chave de meu coração para ingressar em mim basta que sejam sinceros e não perfeitos basta que sejam simples e que me busquem como uma criança busca sua mãe e que me busquem como um filho busca sua mãe despojados de conceitos despojados de conceitos voluntades e aspirações voluntades e aspirações apenas buscando o meu santo amparo só buscando o meu santo amparo e desta forma simples e desta forma simples eu lhes conduzirei a uma verdade eu lhes conduzirei a uma verdade a uma ciência universal e divina hacia uma ciência universal e divina que nem a maior tecnologia deste mundo que nem a maior tecnologia deste mundo poderia alcançar poderia alcançar hoje venham hoje venham hoje venham simplesmente ao meu coração a meu coração unam-se a mim unam-se a mim nesta expansão de luz que hoje vivo nesta expansão de luz que hoje vivo como mãe celestial como madre celestial universal universal como mãe do mundo como madre do mundo como mãe de suas almas como madre de suas almas e com o sim de seus corações e com o sim de seus corações deixem que muitas mais almas deixem que muitas mais almas que hoje não me escutam que hoje não me escutam possam ingressar neste mistério que é a pureza do reino de Lis que é a pureza do reino de Lis para a humanidade para a humanidade queridos filhos com o meu coração exposto livre de espinhas com o meu coração exposto e livre de espinhos hoje chamarei os que se consagrariam como filhos de Maria hoje chamarei os que se consagrariam como filhos de Maria porque já os consagrei através desta iniciação do Santo Anjo de Portugal oferecido aos seus corações e vidas hoje muitas consciências do mundo nos planos internos gostariam de ter passado por esta iniciação lembrem-se queridos filhos que hoje ao estarem presentes aqui se han comprometido com sua Mãe Celestial de corresponder-lhes até o fim dos dias isso será imborrable isso será inapagável sempre estará presente em suas memórias sobre todos os momentos de prova e de tribulação eu lhes entrego meu coração como símbolo da confiança e da fortaleza interior abrindo os meus braços para irradiar o mundo eu torno a consagrá-los com o fogo divino de Lys com o fogo divino de Lys como a Senhora do Santíssimo Rosário que leva as orações de seus filhos em seu humilde coração para que Deus as escute e as cumpra uma a uma e cumpras uma a uma alegria alegria Jesus é alegria Jesus é alegria hoje está presente hoje está presente em comunhão eterna em seus corações em seus corações protejam-lo protejam-no e resguárdem-no neste mundo para que sempre triunfe o Espírito de Deus em suas criaturas amém a pedido de nossa Mãe Santíssima vamos fazer um cântico em agradecimento por tudo o que nos deu hoje por tudo o que nos entregou através dos tempos por tudo o que nos entregou através dos tempos e por tudo o que nos entregará no futuro para que possamos sempre corresponder em simplicidade e amor vamos fazer o cântico Mirarte vamos fazer o cântico Mirarte a ti é sentir a Deus muito perto de mim Mirarte a ti é volar Mirarte a ti é soñar que puedo volar sobre o mar mirarte mirarte a ti é encontrar la paz mirarte a ti é perder la razón e enloquecerse con tanto amor ao ver a ti m Cristo Jesus Maria dê um pouco de tua serenidade um pouco de tua paciência um pouco de tua indenidade Maria enciende meu fogo enciende melhor tua luz eu quero arder por Cristo com o fervor que a ti é hora mirar te a ti é cantar que amo a Deus sem dudar mirar te a ti é não ter final mirar te a ti é vencer o temor e entregar sin un sí de amor ao ver en tus ojos la calma de un cielo azul maria dê um pouco de tua serenidade un pouco de tua paciência un pouco de tua fidelidade maria enciende enciende mi fogo enciende me con tu luz eu quero arder por Cristo com o o fervor que tienes tu me alcanza en tu corazón inmaculado e puro en amor me llene de tu ternura en tierna dulzura madre de Dios maria dame um pouco de tu serenidade um pouco de tu paciência um pouco de tu fidelidade maria enciende mi fuego enciende me con tu luz eu quero arder por Cristo com o fervor que tienes tu eu soi enciende completamente puis Bem, neste dia tão especial, onde todo o céu se reuniu para voltar a entregar à humanidade um tempo mais de paz, um alívio no coração dos seres humanos, um alinhamento dos núcleos de consciência de cada ser sobre esta terra. Aquel dia, há cem anos em Fátima, tivesse voltado a acontecer e renovado todos os nossos espíritos. Cada palavra de Nossa Senhora na tarde de hoje foi nos introduzindo amorosamente em um novo ciclo de conhecimento e de despertar, onde a humanidade que esteve adormecida até agora começa a ingressar lentamente através do coração imaculado de sua serva fiel começará a projetar uma grande expansão de luz e de amor para todo o planeta. um resguardo de todas aquelas almas que formam parte da Igreja Celestial de Cristo Redentor aqueles que o seguem sinceramente sinceramente desde seu coração não importa qual escola na qual se encontram qual nação, qual credo ou qual religião o reino de Lys o reino de Lys amparará a todas aquelas almas amparará todas aquelas almas que se definam finalmente por ingressar ao reino de Deus serão amparadas e cuidadas por os ángeles do reino de Lys elas serão amparadas e cuidadas pelos anjos do reino de Lys e assim através de sua devoção e de sua fidelidade a Deus abrirão as portas para que muitas outras almas em qualquer ponto da terra em qualquer ponto da terra possam retomar o caminho para o coração do Pai que o reino de Lys a partir de hoje possa reinar no coração de todos os europeus possa reinar no coração de todos os europeus e através deles possa reinar no coração de todos os seres deste mundo Graças, Madre, por quanto nos dás Graças, Madre, por quanto nos dás Oração Devoção Música Alegria Alegria Todos unidos em um mesmo propósito Invocar paz para o mundo Após percorrer vários países a peregrinação pela paz retorna à Europa Portugal O coração Almas que despertam Corações que se acendem Uma grande rede de luz Uma grande rede de luz permeia o planeta Peregrinação pela paz na Europa Peregrinação pela paz na Europa Vitornes Dia 12 Vigília de oração pela paz nas nações E dia 13 E dia 13 25 de maio Orando com a Virgem Maria Todos os encontros Todos os encontros Um só coração Um só coração